Ok, aqui estamos mais uma vez com Uvas e Personalidades, hoje com Carol de Bassi, ilustrador, tatuadora, advogada. Lá está, polivalência, um canivete suíço profissional. Carol, obrigado por teres vindo ao meu programa, Uvas e Personalidades. Para quem não te conhece, quem é Carol de Bassi? Canivete suíço? Canivete suíço. Mais ou menos isso. Bom, eu sou designer, formada em design gráfico, ilustradora, apaixonada por arte, sempre, desde sempre. E sou micropigmentadora, tatuadora e advogada. Como é que surgiu, ou como é que tu consegues conciliar essa assemblagem entre o séptico com a liberdade cultural? Como é que tu consegues conciliar isso? Repita a pergunta. A leveza da arte com a estrutura séria da advocacia. Da advocacia. Como é que tu consegues conciliar isso? Bom, na verdade, eu tenho que virar uma chave mesmo. Então, assim, eu acho que o direito está inserido na nossa vida em todos os aspectos. Então, eu costumo dizer que até a matéria do direito, claro, não todas, mas assim, a Constituição Federal, esse tipo de estudo, assim, deveria ser dado desde o ensino fundamental. Para a gente aprender a ter mais segurança, inclusive, na vida civil, né? Então, o direito me dá essa segurança. Antes do direito, eu não era tão segura, assim, para defender, assim, digamos, não o meu pensamento, mas assim, para me colocar de uma forma mais segura. E a arte? A arte é o subjetivo, é a contemplação, contemplação da natureza. É realmente diferente. Para colocar os dois juntos, eu vejo, assim, só de uma forma prática mesmo, né? Que é o que eu estou alcançando agora na tatuagem e na micropigmentação. Colocando o direito dentro dessa matéria. Tu falaste que, assim, é inédito, tá? Mas, assim, a questão da Carol é, assim, o direito na tatuagem. É, assim, é inédito essa situação e é um âmbito que pouca gente alcançou ou, muitas vezes, não conhece. Explica-me um pouco sobre essa margem de conhecimento que a pessoa não tem para com a tatuagem. O direito na tatuagem. Explica-me lá. Bom, primeiro, João, eu quero só voltar um pouquinho, né? Dizer que não foi, que as coisas foram acontecendo, né? Assim, meio que sem querer foram me colocando nesse caminho do direito e tatuagem e micropigmentação. Mas, como eu sempre fui muito apaixonada pela arte, nunca larguei totalmente, né? Até o meu ofício de ilustradora, artista, né? Eu sempre tive essas duas vertentes, mas eu não... Quando eu migrei, então, para a tatuagem, foi uma maneira de trabalhar com arte aqui no Brasil, né? Porque, assim, é difícil você se colocar como um artista plástico, né? Vendendo as suas obras, os seus quadros, etc. Então, a tatuagem é muito popular aqui no Brasil. Tem muita gente que valoriza isso como arte, né? Tá mudando, assim, esse olhar na tatuagem, né? É uma arte mesmo, né? As pessoas são telas ambulantes, né? Então, quando eu resolvi sair do meu ofício, assim, mais sério na advocacia, digamos, né? Quando eu resolvi, então, seguir a minha intuição, a minha paixão e começar a trabalhar efetivamente com tatuagem, eu percebi que os tatuadores, né? Como artistas que somos, né? Não enxergam muito esse lado prático, né? Então, de diversas formas, assim, o lado prático, eu digo desde a montagem de um estúdio, né? Até uma ficha de anamnese que você tem que entregar para o teu cliente quando chega no estúdio, né? Então, contrato com o cliente quer dizer, nós somos prestadores de serviço, né? Então, é o código de defesa do consumidor que rege essa relação profissional ali, prestador de serviço e consumidor, né? Então, eu comecei a perceber essa... esse gap, assim, né? Esse espaço, então, que poderia ser preenchido com uma pessoa que fez direito e trabalha com arte, com tatuagem e até não só com a tatuagem, né? Com a micropigmentação também, que, assim, por exemplo, não existe uma lei que rege a profissão de micropigmentador, né? Então, assim, tem uma lei específica que regulamenta a profissão de esteticista, cosmetólogo, mas não micropigmentador. E o tatuador também seria interessante regulamentar essa profissão? Ou a questão de direito autoral, plágio na tatuagem? Tem N questões, assim, sabe, super interessantes que concilia o direito e a tatuagem. E acontece de ser... deu ser uma advogada e uma tatuadora. Tu achas que é possível correr o risco de uma cisão da arte natural do tatuador ao querer, aspas, legalizar a profissão? Bom, tem que ver até que ponto isso é interessante, né? Claro que, para legalizar a profissão, não é imprescindível que a pessoa tenha que fazer uma graduação, né? Ou um curso técnico. Mas, assim, tem as questões... O lado interessante da legalização, né? Que pode existir, né? Uma proteção a mais, né? Com essa regulamentação da profissão de tatuador ou de micropigmentador. E também existe a questão da informalidade, né? Que aqui no Brasil também é muito interessante, né? Porque tem tanta burocracia, né? Ou até para você se auto-intitular, assim, né? Um tatuador, um micropigmentador, né? Formalmente, né? Então, assim, existiriam, né? Se fosse para regulamentar a profissão, vários condicionantes. Que daí os tatuadores e micropigmentadores teriam que obedecer essas condicionantes conforme a lei, né? Ou seja, não cria a cisão, mas vai criar uma estrutura organizada. Achas que vai assustar? Bom, eu não sei se assustar, mas pode ser... Burocratizar, é possível? É, burocratizar. Eu, às vezes, eu fico meio com o pé atrás, assim, sabe? Com essa burocratização extrema, né? Eu diria. Então, pode ser que complique um pouquinho, assim, né? Então, por isso que eu acho que sempre tem que analisar os dois lados, né? É realmente interessante, né? Essa regulamentação da profissão. Mas, inicialmente, tem que haver informação. Agora vamos para a parte mais pessoal, tá? A etapa que estávamos a falar nos bastidores, é assim, o aspecto, a postura, a fisionomia, o estilo. Nada disso, a Carol de base é a tatuadora. Tá? Vai dizer que é a advogada. Como é que surgiu o clique dessa quebra de verniz? Então, na verdade, é tudo por amor à arte mesmo, né? Eu acho que você não tem que ter cara de alguma coisa para ser alguma coisa. Sim, mas a sociedade institui uma etiqueta. Isso, é. Mas, assim, eu acho que a sociedade, às vezes, é limitadora para todos os seus sonhos, né? Então, é... Mas, ocorreu, claro, né? De eu pensar, tá? Eu vou me jogar aqui nessa carreira de tatuadora. Inclusive, numa loja, né? De artigos de tatuagem e micropigmentação, né? Me perguntaram, ah, você é micropigmentadora? Que a estética já tem também uma outra cara, eu diria, né? Então, para uma esteticista ou micropigmentadora, né? Já se coloca de um jeito. E o tatuador, o que você imagina, João? Exatamente. Né? É aquela pessoa toda tatuada. Até me perguntam, Carol, você não tem nenhuma tatuagem? Falei, pois é. Parece que dói, né? Eu não tive coragem ainda, né? Mas eu quero me tatuar, né? E tem muito tatuador que faz isso. Dizem até que é obrigatório para o tatuador se tatuar, né? Para sentir como é que é. Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso. Será que as pessoas vão confiar em mim com essa minha estética, né? Com essa minha cara, então, de não ter cara de tatuador? Mas eu acho que está mudando muito, sabe? O paradigma, né? As pessoas, inclusive, não esperam, assim, que tenha... Que seja todo tatuado ou com um alargador de orelha ou que tenha um tipo de tatuagem. Espero, assim, vão atrás da arte mesmo. Então, por isso que é bem importante, né? Mostrar nas redes sociais, por exemplo, né? O trabalho, e eu não digo só o trabalho de tatuagem, mas um trabalho também de arte, né? Qual é o desenvolvimento, o teu desenvolvimento na arte? Mostrar que você tem também mão para pintura, para desenho, tem uma firmeza de traço. Claro que o desenho no papel ou a pintura na tela é totalmente diferente desse aparato que é o tridimensional do corpo humano, né? Tem toda uma maciez da pele e tal. E não é porque a pessoa desenha bem que vai também fazer uma super tatuagem já de cara, né? É uma técnica totalmente diferente. E isso a gente tem que, né? Eu considero que eu ainda estou... Aprendo todos os dias, né? Porque cada parte do corpo é um desafio. Cada tatuagem é um desafio, né? Mas, então, mais voltando, né? A cara de tatuadora, eu fiquei com medo disso, mas hoje eu não vejo. As pessoas confiam em mim, né? Vêm que eu sou uma pessoa séria, né? Aquilo é um trabalho sério, né? Eu tento entregar o meu melhor, né? Sou uma pessoa super concentrada no trabalho e tal. Gosto muito de conversar com o cliente, né? Geralmente eu marco uma primeira conversa pra gente... Pra eu conhecer o cliente, saber quais são os sonhos dele, assim... Porque a tatuagem, ela vem... Ela traz essa carga também de sonho, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa quer uma simbologia porque passou alguma coisa na vida ou porque, sei lá, qualquer coisa, assim... Que na conversa eu consigo pescar e desenvolver um desenho, assim, bem específico, sabe? Bem natural. Puxando esse gancho, ilustradora botânica. Estávamos a falar nos bastidores de virar-se o curso superior, uma formação superior em Inglaterra. E um episódio que, eu costumo dizer, até eu também piso na bola porque eu não sou de cá e ela pisou na bola também lá. Conta-me, então, o percurso da formação em Inglaterra com esse episódio. Tá. Bom, aqui no Brasil existe a Fundação Margaret Me. A Margaret Me, ela foi uma inglesa já falecida ilustradora botânica que se apaixonou aqui pelo Brasil, pela fauna, pela flora, fez várias expedições pela Amazônia, descobriu várias espécies de bromélias, enfim, é uma ilustradora espetacular, né? E aí tem essa Fundação Margaret Me que eles oferecem para um estudante, para um ilustrador botânico brasileiro, né? Essa bolsa de estudos para estudar na Inglaterra ilustração botânica no Jardim Botânico de Londres. E eu tive a oportunidade, né, de ganhar essa bolsa de estudos. Fui, morei na Inglaterra há seis meses, né, fazendo, estudando ilustração botânica no Jardim Botânico. E no final desse período, desses seis meses, o aluno faz uma exposição. Lá no Jardim Botânico mesmo, né? E tem uma library, né, a biblioteca ali do Jardim Botânico, que é grande e tal. A bibliotecária me chamou falando assim, Carol, tem uma pessoa vindo aqui conhecer os seus trabalhos, que ela quer conhecer mais sobre ilustração botânica, né? Ela tem, tem, está num relacionamento, né, com o magnata, que é colecionador de ilustração botânica, ela gostaria de saber mais. E é a Jerry Hall. Aí eu falei, tá, quem é a Jerry Hall? Nossa, você não conhece a Jerry Hall. Mas naquela situação, sabe, quando você não se toca, não liga a pessoa, Ah, e as mulheres do Mick Jagger, né? Eu falei, meu Deus. Então tá, né? Coloquei todas as minhas ilustrações em cima de uma bancada enorme lá na biblioteca. E aí, quando ela chegou, uma pessoa super simples, né, me pediu as explicações, eu contei ali sobre a minha arte, a técnica, a tradição, enfim, da ilustração botânica, né? E foi um barato, assim, foi muito legal. Uma situação, mas eu nem sabia quem era. Mais intimista. Uma vergonha. Agora é assim, eu gostava de passar para a parte mais intimista. Já sabem que isso chega a uma certa altura da entrevista. Eu não faço aquela pergunta, panora padrão, assim, o que é que eu não posso perguntar? Num livro, tens algum livro ou uma frase que te acompanhe diariamente como motivação? Num livro? Num livro, uma frase, uma máxima, um conselho de avó, alguma frase que dá uma forma de, assim, um clique de motivação diária? Siga a sua intuição. Eu acho que as pessoas não seguem, sabe aquela, aquela vozinha, assim, ou quando você está numa situação, acende uma luz laranja ali, você não quer ouvir, depois fala, eu tinha que ter seguido a minha intuição. Ou no meu caso, ou no caso de qualquer pessoa, vou colocar até, né? Quando, sabe, tem uma voz que te acompanha durante a tua vida, sabe? É algo recorrente, que você fica negando, ou que, ah, não é a hora, ou mas será, sabe? Eu acho, assim, que a gente não segue a nossa intuição justamente pelas limitações da sociedade, né? Que a gente estava até falando no início, ou pelas nossas próprias limitações que a gente se impõe por idade, né? Estou muito velha para isso, ou até no meu caso, né? Eu sempre amei arte, a arte é realmente a minha vida, é o que eu amo fazer, né? E essa vontade de espalhar a minha arte por aí, né? Agora com a tatuagem. Mas eu fui fazer o curso de direito, que eu me apaixonei, eu gosto muito de estudar, né? Realmente eu tinha essa vontade. Mas, assim, tá, daí eu virei advogada, né? Eu sou uma doutora. Tá, e agora você é tatuadora? Mas o que que é isso, né? Mas, assim, João, eu posso te falar que até foi com essa pandemia, sabe? Eu me imaginei num hospital, né? Para morrer, então, né? Porque tantas pessoas, infelizmente, aconteceram isso, não tiveram essa chance, né? E aí eu pensei assim, tá, se alguém me perguntasse o que que você se arrependeu, eu teria dito me arrepender e não ter seguido a minha intuição na arte, sabe? Dessa vontade de trabalhar com arte. Então, eu poderia ter ficado assim, não, eu sou uma advogada, então fiz essa faculdade, né? Estou trabalhando, tenho uma remuneração ali, então eu vou insistir nisso. Mas, não, eu resolvi seguir a minha intuição. Então, eu te digo, não é fácil. Então, se tiver outra máxima, nada é fácil, nada é fácil. Por mais que você ame o que você faz, assim, tem os dias difíceis, né? Então, assim, e outra é, movimente a sua energia, sempre. Então, assim, siga a sua intuição, nada é fácil, movimente a sua energia. Tudo começa com um passo, sabe? Todos nós temos, tu tens uma história de vida. Tenho, hum-hum. É um livro. Aham, mas... Qual é o título? O título do meu livro? Ah, João... Eu faço essas perguntas. Essa pergunta é difícil. Não, não é difícil. É assim, como eu costumo dizer, o objetivo do meu programa é espremer a uva. Não é um rótulo de uma garrafa, é conhecer a uva, conhecer a casta, daí a personalidade. A tua história de vida, até agora, é um livro. Qual é o título? É, agora, essa questão de espremer a uva, tirar o sumo, né? É um autoconhecimento e tanto, né? Essa pergunta aí, eu tenho que... Eu posso voltar depois? Não, elaborar, ok, então. Mas é assim, mas continuamos, tudo bem. É assim. E para finalizar, tá? Eu ponho sempre um ponto final com uma pergunta que um comum mortal faz, então, com o currículo que ela tem, dá uma forma... É interessante fazer essa pergunta. Direito, ilustradora, tatuadora, micropigmentadora, quem te conhece pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Depende do que eu estiver falando. Sim, mas a tua essência, o que é que a pessoa vai ler nos teus olhos? Eu espero, né, que vejam uma Carol artista, né, que espero também, né, conquistando a sua liberdade de expressão, né, através da arte, querendo sempre dar o belo para a outra pessoa, né, uma satisfação, assim, indescritível, sabe, quando eu atendo um cliente e geralmente eu viro amiga, assim, porque a gente conversa muito, né, mas de ver, assim, que eu consegui não é nem devolver, óbvio, mas assim, é dar uma autoestima, sabe? Confiança. Uma confiança através de um trabalho meu, mas através do belo, né, do belo para aquela pessoa, né, então eu gostaria até que as pessoas me vissem, assim, sabe, uma pessoa assim, uma giving person, né, tipo, como que a gente fala, é uma pessoa, assim, que gosta de se doar através do seu trabalho, né, com todo o espírito, né, do belo mesmo. Ela gaguejou, como vocês viram, é assim, mas é assim, é uva, tá? As redes sociais da Carol de Basse vão passar aqui tudo em baixo. Vejam o trabalho dela, que é amplo, tá? Siga as redes sociais dela. Vejam a transformação, a reinvenção e a estruturação da Carol de Basse. Carol, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Eu que agradeço, João, muito legal. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, já. Oi, meu nome é João Carlos Ferrapa, e eu estou convidindo você para ver o novo projeto de maori em construção corporativa, um novo oásis. Nearby Curitiba, em Caio Bá Beach, há um novo padrão de excelência. O que é isso? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 chama-se uma harmonização clássica. Tons de café, tinto fino, estilo bordolês, lá está, é uma distinção bem fina, bem suave, desce redondo, como se pode dizer, lá está, é uma boa referência aqui da região de São José dos Espanhais, da vinícola araucária. Recomenda-se, sem dúvida, e agora na sequência vocês vão ver então a harmonização e o prato a ser convencionado. A palavra entrevero tem a origem da língua espanhola platina e seu significado está atrelado à confusão, cuja palavra descreve bem o prato que leva uma quantidade enorme de ingredientes e proteínas. Ele é feito à base de pinhão e diversos cortes de carne suína, bovina e de frango. Entrevero de pinhão é um prato típico dos estados da região sul do Brasil, principalmente das regiões serranas do estado de Santa Catarina. A palavra é da origem da língua espanhola rioplatinense, que muito influenciou o dialeto da região sul-brasileira, com a sua forma arrastada de falar. A palavra é da Islândia. O que é que é a Islândia tem a ver com o vinho? Frio, óbvio, mas vamos a recordar então uma dica lá para o Marco Broto, o caçador da aurora boreal. Estamos a vamos falar do benivin. Benivin é um vinho ardente, sendo a sua tradução à letra, e é feito de fermentação de batata com cominho. No entanto, geralmente esse vinho ardente, o benivin, é consumido como acompanhamento com um prato que se chama acral. Acral nada mais é uma forma de secagem ou putrefação do tubarão que eles têm na Islândia e é um prato típico regional. Devido ao seu sabor, geralmente o benivin serve-lhe como acompanhamento, consta para disfarçar o sabor do acral, ou então, o sabor do tubarão putrefacto. 37,5º de álcool, é uma bebida, por mais que se diga regional, não é reconhecido como tal, mas sim é confeccionado pelos locais, quando dá uma forma que querem impressionar os visitantes ou os tubistas. Então, lá está, vinho ardente, benivin na Islândia, uma referência ao nosso ilustre amigo Marco Broto, lá para a Islândia, e um acral, tubarão seco ou putrefacto, de acordo com as recomendações. É mais uma dica, mais uma história e mais uma garrafa. Sigam então os meus contactos YouTube, João Carlos Farrapa, Duvas e Personalidades, para acompanhar estas e outras histórias, tanto aqui como lá de fora. Então, não esqueçam, sigam as minhas redes sociais, João Carlos Farrapa, YouTube, Duvas e Personalidades e acompanhem outras histórias atuais e contemporâneas. Estamos sendo assim, num pé com o próximo episódio. Oi, eu sou a Viviane Voltolini e convido vocês para conferir com a gente a matéria que a gente fez com Uvas e Personalidades. Música Música Tchau.